Cama de verdade Você nem visto uma salvação Tão apaixonada Sempre estarei pra ti Olho nos teus olhos Reboçando o chão Sempre é tira Mas me sinto viva Mesmo sem o falso Sinto quem respirou Mentes talvez Me parece verdade O que você me viu A boa medida Mentes talvez Até cheio imaginar Que não quer me enganar E que ama de verdade Mentes talvez Mentes talvez Mentes talvez Mentes talvez É o piado Cristiano Ribeiro Mentes talvez Mentes talvez Mentes talvez Mentes talvez Mentes talvez Mentes talvez Tchau.